Eu sou Molwen Eu sou Molwen Eu sou Molwen Puto do Fit, baby Eu sou Molwen Eu sou Molwen Prime Stars Se eu canto é porque alguém ouve Estou muito tempo a correr nessa estrada Pergunta ao meu povo Eu sou o Nigar Will Quando eu subo no banco Põe o Nigas a correr Estilo só da Weedy Nigas caem mortos Sobrevive quem pode Não suporta o barulho da selva Quando o Battle King estressalha membros A culpa é da fome E tu dizes que estou parado Preguiço a fobia contaminado Problemas absolutas está comprovado Que o Onda Fit que eu tenho na garagem Também é roubado Pado é Pado é E eles querem denegrir o beck e trafuia O beck e trafuia Odeiado por todos a madu pura budas Madu pura budas Madu pura budas Eu sou Molwen 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 Controlo a boca, meu nega Enquanto isso eu deslizo nas Streets O negrinho da banda Aproveio com a ficha limpa Já ninguém me choça Nunca é problema com a polícia Agora estou Nas Streets a chenar com meus negos Sou apelhado por rabudo É um gajo tão muda Transformando o precioso Até paga a bunda Sué que é forte Viajo sem passaporte Quando anoitece eu já estou na via Pergunta a chiroca e a brada alzira Então eu faço porque eu posso Não tem nada a ver com love Mas te adoro esse corpo Então aciona as outras tantas Que eu tenho cá na praça O negrinho da banda O motivo pra tua baby ser marranza E eu lhe pego no Wanda Fit Moura de toito fazemos o film Por tudo fit O negrinho da banda É como eu lhe as fichas Moura de toito Moura de toito Eu sou Malwe Eu sou Malwe Eu sou Malwe Eu sou Malwe Tchau, tchau, tchau